Fala, galerinha do YouTube, e o As Espadas de volta com vocês, trazendo hoje uma novidade que saiu esta semana. E aí, pessoal? Olá! Tá aqui com o Lorde e com o Endernat, e a gente vai comentar um pouco pra vocês, pessoal. Saiu o primeiro teaser do filme Pokémon 2018. Pelo menos é o título provisório, né? É, provisoriamente tá simplesmente com esse nome, Pokémon 2018. Será que eles mudam? Acredito sim. É, tipo, acho que eles não trabalharam ainda, né? Não pegaram aquela certeza, ah, vamos botar esse nome. Sim, foi que nem o último filme, que tinha Pokémon filme, aí no final eu dei o Pokémon e escolhi você. É. É, o que que basicamente já dá pra ver? O teaser é muito curtinho, né, pessoal? Bem curto, é bem curto. Não dá pra ver muita coisa no teaser, como vocês podem ver aí. Infelizmente, a gente não pode botar em tamanho natural, né? Não podemos. Então, né? Mas eu vou deixar um link aí na descrição, de um site lá, que vocês vão poder ver o vídeo de uma forma mais tamanho real, digamos assim. E o que que dá pra ver mais ou menos nesse teaser? O que que você achou, Lorde? Ahn, várias coisas, várias coisas. As que realmente impactaram. Primeiramente, o gráfico do filme, né? Tá num nível muito bom. Eu gostei muito do gráfico que usaram, né? É muito limpo, é muito nítido. Fora isso, né? Algumas revelações que muitas pessoas, né, digamos que estão especulando já, né? Que eu acredito fortemente também, né? Que é, no começo do próprio trailer, aparece uma sombra de um Pokémon gigante, que, aparentemente, encosta na água ou sai da água, que é o... que a gente acha que é o Lugia, né? Por que, o Internet conseguiu ver um Lugia naquela sombra e eu não consegui ver o do nada desse Lugia, gente? Mas é sério, tipo, no começo do teaser já mostra um Pokémon dentro da água, aí quando sai, mostra a sombra. Mas é só uma sombra! Mas o que dá pra pensar é que o único Pokémon que é de água e voa é o Lugia. E além da imensidão da sombra, né? Uhum, era muito grande. É. É, e também mostra a menina lá, né, com um Pokébola na mão, como se fosse... Que provavelmente vai ser, digamos que, entre atos, né, uma das protagonistas, né, do filme. O que ela representa, não dá pra saber. Foi, tipo, foi muito rápido que ela apareceu, segurando um Pokébola. Mas que, possivelmente, ela vai ter relação, né, com o lendário. Sim, porque bem no final do teaser, parece que o Pokémon se aproxima dela com a Pokébola, ela olha assim e dá um sorriso. Então, provavelmente deve ser um Lugia dela. Sim, porque bem antigamente, nos filmes, tem até no início, que mostra um bebê Lugia tendo cuidado com uma pessoa normal, até encontrar a mãe dele lá. Aí pode dar meio que uma referência. Pode ser essa treinadora, né? Uhum. O gráfico, assim, o desenho do Ash, eu achei que eles mudaram um pouco. Então, o gráfico, pra mim, parece muito com o do Alola, né, mas é melhorado, né, e um pouco menos infantilizado. Não, eu achei bem melhor do que o de Alola. Inclusive, tem um gráfico aqui, de todos os rostos do Ash, né, pra mim, o de Alola é o mais feio. Sim, aí, eu só falo assim, que parece com o de Alola um pouco, pelas formas arredondadas do cabelo, entendeu? Comparo assim, todos, né, tem uma forma mais afinada do cabelo, né, pontudo, né, que diga assim. Mas o de Alola é um pouco arredondado, assim como o desse, só que com um gráfico muito superior do filme, muito superior. É, eu já tenho pessoas, inclusive, fazendo o montagem, dizendo que a versão Ash tá muito feminina, né? Ah, sim, sim, sim. E já fizeram algumas versões femininas dele. Dá pra mostrar aí, né? Já tô mostrando pequenos detalhes aqui, que tornam o Ash numa menina, né? Achei engraçado, achei interessante, achei interessante. Coitado, sobrou até o Pikachu. Ah, tem uma versão também do Pikachu, galera. Sério? Não vi a do Pikachu. Não, a do Pikachu é zoada, é zoada. Coitado do Pikachu, o Pikachu não merece, não. Pra mim, o gráfico do Pikachu tá sempre o mesmo, bonitinho. É, tá lindo. Apesar, não, na verdade, mudou. O primeiro Pikachu era gordinho, era bem gordinho. Mas ele fez uma dieta, rapaz, você não tá por dentro. Exatamente. Eu me lembro do episódio lá, que ele ficou correndo pra... Não é aquele negócio que gira água, sabe? Aham. Aí ele ficou correndo, lá no começão mesmo, ele ficou correndo pra aumentar a carga de energia dele. Pra enfrentar o Raichu, se não tiver enganado, que eu me lembro. Foi num torneiozinho. Foi. Então, pessoal, é isso aí. O filme, por enquanto, o nome é Pokémon 2018. O filme será produzido em associação com os estudos OLM e Witch, que inclusive foi... Witch, W-I-T. Que foi responsável por ataque... Ataque antídotas. É isso aí. O diretor principal será Tetsu Yajima, que também dirigiu o vigésimo filme. E qualquer novidade que a gente tem, a gente vai trazer aqui pra vocês. Então é isso aí. O que eu espero? Um filmaço. Um filmaço. Então é isso aí. Não esquece de deixar aquele seu like. Valeu. Até a próxima. E fui.